Oi, 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 tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra mais uma reação. Vamos escutar juntos aqui Charlie XCX e Rina Sawayama juntas para o novo single do álbum Crash da Charlie. O single se chama Back For You e a gente vai escutar junto aqui. Mas antes, não sei se vocês perceberam que a gente tá num cantinho diferente, que não tem papel de parede, mas é porque estamos com mudanças. As novidades estão chegando, o canal novo está chegando com um cenário completamente diferente. Provavelmente nesse canal, esse é o cantinho que a gente vai ficar a partir de hoje. E logo logo vocês vão saber tudo, qual vai ser a diferença de um canal pro outro, porquê e tudo mais, num vídeo que eu vou fazer explicando. Tá tudo chegando e se você me segue nas redes sociais já tem spoilers por lá. Antes da gente começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, tem interesse em se tornar um membro, dar um apoio a mais pro canal, que é muito importante, ainda mais agora nessa reviravolta que a gente vai dar. Você pode se tornar um membro e ter alguns benefícios em troca, como por exemplo as reações sem corte, incluindo a reação desse vídeo aqui, ok? Então o que mais que eu tenho que dar de recado? Tem a nossa playlist Singles 2022 também, que esse ano tá no Spotify e na Apple Music, pra você não ficar por fora de nenhum lançamento o ano inteiro, né? Tradição anual aqui do canal, quem segue sabe. Então, bora lá, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E vamos começar, vamos escutar então Bag For You, que a gente já sabe que tem um sample que a gente ama, de September, Cry For You, né? Charlie e Rina Sawayama, vamos escutar. Hum! Ah, ah, é super pop, né? Olha o tecladinho de fundo. Muito bom! Muito bom! Yeah! Yeah! Ah, tem um negócio na paz. O refrão, gente. Eu tô aqui esperando o refrão de novo, porque ficou muito foda. O sembolo instrumental também, ó. Delicinha! Um pós-refrão diferente do primeiro. Só, não a piscina. Ei! Vai acabar já, será? Acabou, acabou! Só dois refrão, gente! Ah! Só dois refrão, mas tá bom. Tá bom, dois refrão tá bom. Vamos lá! O que a gente achou? É bem complicado uma situação dessa, porque eu sei que pra muita gente, de repente, de uma nova geração, a música Cry For You, da September, pode ser totalmente desconhecida, né? E aí vai ser uma experiência totalmente inédita. Mas, uma música, por exemplo, pra mim, que essa música é extremamente conhecida, que eu já cantei do fundo dos meus pulmões inúmeras vezes, e que, tipo, é velha, é velha, mas é ainda da minha geração, da minha época, falando bem de coisa de velho, né? Tem essa dificuldade de você querer cantar do jeito que a música é, sabe? Então, eu estranhei um pouco de começo, eu tô super empolgado com o sample, mas dá vontade de quando ela termina, por exemplo, o refrão, de repetir... You'll never see me again... Mais alto, assim, sabe? Com batidão. E aí não vem, né? E quando cai... O break, tipo, é menos eletrônicozão, EDM, do que era na original. Então, é uma questão de estranheza pra quem tinha muita familiaridade com a música, sabe? É o meu caso. O que não quer dizer que eu achei nem, tipo, mais ou menos. Mas, não, eu amei a música, ficou muito foda. Eu achei que ficou muito foda mesmo. A voz da Rina, gente, é uma coisa de louco. Eu, particularmente, eu sei que tem fã da Charlie que gosta dela o mais out of the box possível, né? Mas eu gosto da Charlie pop. Quanto mais pop, eu mais curto o som dela. Ela, eu acho que ela, hum, eu gosto dela se arriscando em algumas coisas, mas quando ela vai pro too much, pra mim fica too much. Então, eu gosto muito da Charlie pop. Podem me chamar de farofeiro, eu não me importo. Eu gosto e acabou. Entendeu? Gosto. Se tiver bacon na farofa, então, meus amores, ó. E isso é uma farofa maravilhosa. É super pop dance. É algo que vários artistas vêm fazendo e sendo aclamados por fazer esse estilo de eletrônico mais pop nos últimos anos, porque não a Charlie também. O uso do sample é genial. Eu só achei que no final, depois do segundo refrão, são só dois refrões, achei bem pouquinho e nenhum dos dois repete duas vezes. Achei que depois do segundo refrão fica um pouco prolongado o instrumental com os vocaizinhos de fundo, assim, que poderia ter, de repente, mais um refrão ali, com alguns adlips e tal, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Gostei que teve um pós-refrão depois do segundo refrão, que não teve no primeiro. Já dá um elemento de novidade ali. Eu achei tudo a música. Não tem como não gostar de uma música que usa um sample tão forte quanto esse de Cry For You. E se você não conhece o Cry For You da September, vai escutar, que é tudo de bom. Então, assim, eu acho que esse álbum da Charlie, eu não sei se ele vai superar o Charlie pra mim. Eu amo muito o Charlie. Charlie pra mim é o equilíbrio perfeito do pop e de algumas coisas mais experimentais que a Charlie gosta de fazer. Eu não sei se ele vai superar o Charlie pra mim, mas eu acho que ele pode ser, talvez, o segundo favorito da Charlie pra mim. Ou o primeiro. Eu não sei. Mas o caminho que tá tomando com os três singles até agora, ó, muito bueno. Quero saber de você aí do outro lado. O que vocês acharam de Back For You da Charlie XCX com a Rina Sawayama. E eu quero saber também se você já conhecia Cry For You. Ou se você foi conhecer por causa do teaser e todo mundo falando do sample. Ou se você realmente não conhecia, não fazia ideia. Conta tudo pra mim aí embaixo nos comentários. Se você curtiu o meu vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo pelas redes sociais, marcando Charlie XCX, fanpages e tudo mais, que ajuda bastante o canal, beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você que ficou aqui até o fim comigo. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Hum.